Gente, outro dia eu li um comentário de uma deusinha perguntando se ainda dava tempo de ela criar uma vida incrível, de ela viver os sonhos dela, porque ela já tem 60 anos e a vida toda dela, 60 anos foram de luta, de dificuldades, e ela não conseguiu realizar os sonhos dela. E agora que ela conheceu o Rouponopono Mágico, agora que uma amiga apresentou ela para mim, se dá tempo de fazer as práticas e criar e viver os sonhos dela. Será que eu não estou velha demais, Bete? Eu posso sonhar? Gente, nunca é tarde demais para você viver os seus sonhos, porque em essência você já é tudo, você é filha de Deus, você é filho de Deus, deusinho, deusinha você é. Na essência você já é tudo, você simplesmente esqueceu disso, nessa experiência humana você esqueceu quem você é. E você tem utilizado seus poderes mágicos para criar dificuldade ao invés de criar uma vida incrível, a vida incrível que você veio aqui para viver. E a causa disso é a programação que você recebeu, é o que tem gravado na sua mente inconsciente, é o que está lá dentro do quartinho escuro, que você não entra nunca para limpar aquele quartinho que está lá há anos esquecido, cheio de coisas, cheio de sujeira, cheio de barata, cheio de tudo quanto é coisa que não é legal. Mas quando você começa a praticar o Rouponopono Mágico, você abre a porta do quartinho e começa a fazer a faxina. E de repente a faxina pode acontecer de uma maneira tão rápida, você pode fazer a limpeza, tem gente que consegue fazer a faxina e ter resultados em um dia, dois, três, uma semana, um mês. O fato é que você começando a fazer a prática do Rouponopono Mágico, começando a fazer a limpeza no quartinho escuro da sua mente inconsciente, você vai tirando os programas, você vai tirando tudo que você gravou, que está impedindo você de viver a vida dos sonhos, aquela vida da qual você já é dona, porque você é herdeira de Deus. Imagina o poder que você tem, imagina tudo o que você tem para viver, você é herdeira do dono do mundo, então você também é dona, dono do mundo. Gente, é tão verdadeiro isso que eu estou falando, que olha só o que a Ju se escreveu para mim. Bete abençoada, eu tenho 68 anos e conheci você através do meu filho Caçula, que hoje tem 32 anos. Eu vou te dizer, viu Bete, eu só durmo com fones de ouvido escutando os seus vídeos. Sabe Bete, eu já mudei muito, muito mesmo, eu era uma pessoa reclamona, aborrecida com tudo, e as amizades todas se afastavam de mim. Só quem me suportava era esse meu filho Caçula. Bete, eu vou te dizer uma coisa, eu já recebi dinheiro inesperado, já estou fazendo a minha casa abençoada e aos poucos os meus projetos estão sendo concluídos. Gente, não é fantástico isso? Ganhei um dinheiro abençoado dos meus irmãos, e eu desejo, Bete, de coração, que Deus te proteja sempre. Muita luz, muita sabedoria, eu te amo muito, 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 Jussi de Boa Vista, Roraima. Gente, você está entendendo? Olha o reconhecimento, olha a consciência da Jussi, de como ela era e como ela mudou. Limpando os programas sabotadores, a hora que você abre a porta daquele quartinho escuro, cheio de bagunça, que você não abre há anos, e você vai limpando com o Rouponopono Mágico, a sua vida muda. Não tem como não mudar. Não tem como, gente. Olha isso aqui, a dúvida do Celivaldo. Qual é o melhor horário, hein, Bete, para praticar o Rouponopono Mágico? É de manhã ou de noite? Gente, eu sempre recomendo que você faça, do jeito que eu faço, o primeiro Rouponopono Mágico do dia para você, com o seu primeiro nome ou apelido, por quê? A gente sabe que a gente tem que limpar todos os ranços que existem na gente, né, com relação às pessoas, assuntos mal resolvidos, histórias que não foram solucionadas, né, tudo que não está legal, tudo que você armazena em você de mágoa, recentemente, você tem que limpar. Mas a primeira pessoa que você tem que perdoar é você. Por isso, o primeiro Rouponopono Mágico do dia é importante demais que você faça para você. Eu faço para mim sempre, Bete, abençoada, eu sinto muito, eu sinto muito, eu assumo a responsabilidade por tudo que eu estou vivendo, por tudo que eu criei, né, por favor, me perdoa. Você se perdoa pelos erros que você cometeu, você elimina a culpa, porque a culpa, gente, quantas pessoas levam a culpa por toda a vida, por erros cometidos, por histórias que gostaria de ter voltado lá atrás e fazer diferente, mas não dá para ir lá atrás, né, não dá para voltar no tempo e fazer diferente, mas dá para, a partir de agora, fazer diferente. Você pode mudar e escrever uma nova história. Então, é importante que você se perdoe, por isso que o primeiro Rouponopono Mágico do dia é para você, para você assumir a responsabilidade, escrever uma nova história, entender e ter consciência que é você que criou tudo isso, você se perdoar e assumir o compromisso, não é só se perdoar e ficar na zona de conforto, não, eu me perdoo, Bete, por favor, me perdoa, por tudo de errado, por tudo que não foi legal, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, eu estou entendendo agora que eu sou uma deusinha vivendo uma experiência humana e eu quero me alinhar ao amor e eu me perdoo, sim, por tudo que eu fiz e eu me comprometo agora, a partir de hoje, a fazer diferente, a me alinhar com a deusinha que eu sou, com o amor que eu sou e ter atitudes amorosas comigo e com o outro. A partir de agora, eu assumo o compromisso de fazer, tomar decisões e fazer diferente, seguir por um novo caminho, um caminho do amor, um caminho dessa nova consciência. eu sou grata por tudo que eu vivi e eu sou grata, inclusive, por todas as experiências, por todos os sonhos que eu sei que já estão vindo para mim, porque eu estou criando, eu sou criadora da minha vida, da minha história, eu posso tudo, então eu já agradeço por tudo que eu vivi, porque cada história, cada experiência tem uma lição, trouxe um aprendizado importante para a minha evolução, e eu te amo, Bete, eu te amo muito, eu curei muitas coisas com amor, eu tomei consciência de quem eu sou de verdade, deusinha, vivendo uma experiência humana, então eu sou grata por tudo, absolutamente tudo, então não tem culpa dentro de mim. Queria ter feito diferente? Não posso ir lá atrás e fazer diferente, você também não pode ir lá atrás e fazer diferente, mas você pode escrever uma nova história a partir de agora. Quando você faz para você, vão desprendendo muitas memórias, muita, você abriu o quartinho da bagunça, vai aparecer muita sujeira, vai aparecer coisas que você nem imaginava que estavam nesse quartinho, e aí você vai percebendo o medo, você vai percebendo a ansiedade, você vai percebendo a raiva, você vai percebendo a insegurança, e você vai limpando, aí você vai fazendo, por exemplo, você está diante de uma situação, que você vai fazer uma entrevista de emprego, ou você vai se candidatar a uma promoção, e você vai para essa entrevista, bateu a insegurança, você percebe a insegurança, olha, olha para esse sentimento e limpa a insegurança, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, sou grato, eu te amo, faz algumas vezes, pode até mentalizar, não precisa verbalizar, até você perceber que aliviou, e todos os sentimentos desconfortáveis, porque você lembra que você tem um GPS interno poderoso, sinalizando, indicando para você quando você se desalinhou do amor, e esse GPS, ele, são as suas emoções, que revelam para você, quando você está sentindo uma sensação desconfortável, por isso que eu falo, né, tem aquela frase, que é uma frase-chave, quanto melhor você se sente, mais você permite que a mágica aconteça, então quando você não está se sentindo bem, é o seu GPS interno, sinalizando perigo, perigo, você se desconectou, olha para o que você está sentindo, limpa com o Roupa Lopor Mágico, para você voltar a vibrar na sintonia do amor, na paz, na confiança, na alegria, na certeza, na fé, e já deu tudo certo, para você se reequilibrar, tá gente, é isso, então o Roupa Lopor Mágico você faz primeiro do dia para você, e você vai fazer durante o dia todo, pode fazer de noite, antes de dormir, pode, eu acho que as pessoas confundem, porque alguns deusinhos contam relatos falando, olha, eu fazia a noite, antes de dormir, e tive um resultado incrível, claro que você pode fazer a noite, você pode fazer o dia inteiro, gente, de verdade, eu mentalizo praticamente o dia inteiro, para mim já ficou automático fazer, eu percebo, você vai ficando cada vez mais consciente, mais lúcido, mais lúcida, você vai tendo clareza de tudo que você vem fazendo, que está te desconectando de quem você é, então gente, olha só que interessante que aconteceu com a Letícia, vou contar isso aqui da Letícia e mais um, e a gente encerra o vídeo, Bete Amada, olha só, minha moto foi apreendida pelo banco, eu tinha quatro parcelas atrasadas, e faltavam mais sete parcelas, eu teria que pagar 4.500 reais para pegar a moto de volta, ou seja, teria que quitar todas essas parcelas, meu marido falou que nós não tínhamos esse dinheiro, e nessa mesma semana eu conheci você por aqui no YouTube, e no mesmo dia comecei a fazer o Rouponopono Mágico, com os olhos cheios de lágrima, emocionada, Bete, eu dizia, meu boleto pago e abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo, meu boleto pago e abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo, eu fazia 108 repetições, gente, olha isso, o boleto do valor para ela resgatar, para ela reaver a moto de 4.500 reais, ela fazia, boleto pago e abençoado, e adivinha o que aconteceu, Bete, na mesma semana o banco entrou em contato comigo, fazendo uma proposta para eu quitar os 4.500 por 2.400 reais, e esse dinheiro fluiu como mágica na vida da gente, o meu marido teve mais clientes, e eu tinha 1.400 reais, ou seja, resumo da ópera, a gente pegou a moto de volta, Bete, eu quero te agradecer, muita saúde para você, Bete, você é abençoada, agradeço a Deus, agradeço a vida, que me surpreendeu, obrigada Deusinha, gente, não é incrível, você percebe como a mágica acontece? E o último, a última história que eu quero contar aqui para você, é algo assim muito legal que aconteceu com a Amanda, ouve isso, gente, Bete, em agosto de 2021, eu fiquei disponível para o mercado de trabalho, eu trabalhei numa empresa por 5 anos, só que com a pandemia, a empresa infelizmente precisou encerrar as atividades, foi muito duro para mim, porque eu trabalhava na parte administrativa, e aos poucos, vi todos os meus colegas indo embora, até que eu fiquei sozinha no escritório, nos últimos meses, me vi fazendo todas as atividades da empresa, eu fazia RH, financeiro, fiscal, compras, qualidade, atendimento ao cliente, enfim, Bete, eu fazia tudo, 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 a parte mais difícil para mim, foi a de recursos humanos, porque eu precisava fazer o desligamento de todos os colaboradores, Bete, ouve isso, eu desliguei mais ou menos 80 pessoas, e isso me fez tão mal, mas tão mal, porque eu absorvi toda aquela energia negativa, e o meu cabelo começou a cair, foi ficando visível que o meu psicológico não estava legal, enfim, apaguei a luz da empresa, e eu fui a última a ser desligada, mas quando chegou a minha vez, a empresa não fez, a única coisa que eu esperava que ela fizesse, a demissão com aviso prévio, indenizado, Bete, tive que trabalhar até o último dia, e isso me fez ficar com um sentimento de injustiçada, bom, em outubro, por estar disponível para o mercado de trabalho, e dentro de casa, comecei a me sentir muito, mas muito para baixo, principalmente a autoestima, então, decidi fazer algumas coisas para melhorar, tratei meu cabelo, que eu estava com queda, e decidi fazer a colocação de cílios com uma amiga que eu não via há algum tempo, marquei um horário com ela, e quando eu cheguei lá, desabafei, contei minha história, e aí a minha amiga me perguntou, você conhece o Roupa no Poro Mágico? Eu acho que você está precisando fazer uma limpeza, eu vou te marcar para você seguir a Bete Russo no Instagram, e aí, Bete, eu vi alguns stories seus no Instagram, e já migrei correndo para o teu canal do YouTube, onde comecei a fazer Bete Flix, bom, Bete, no final de novembro de 2021, eu ouvi você contando o relato de uma deusinha, que havia sido despedida, e tinha ficado com um sentimento de luto, Bete, foi tão incrível, aquela mulher, simplesmente passou por tudo que eu passei, e eu me senti tão conectada com a história dela, a força cresceu dentro de mim, e eu decidi, eu vou limpar tudo isso que está aqui dentro de mim, e eu vou vencer, eu decidi, Bete, aí, um dia, saí para fazer caminhada, e fui fazendo o Roupa no Poro Mágico, para a empresa, da qual eu havia sido desligada, quando cheguei em casa, depois de andar cinco quilômetros, fazendo o Roupa no Poro Mágico, eu já era outra pessoa, eu estava leve, totalmente leve, comecei então, a fazer o Roupa no Poro Mágico, para o meu novo emprego abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo, meu novo emprego abençoado, e fui fazendo, eu não tinha mais esperanças não, de conseguir um emprego, em 2021, porque já era final de ano, mas eu tinha certeza, que 2022, ia abrir as portas para mim, e que esse emprego incrível, chegaria, só que, Bete, a vida, me surpreendeu de verdade, e no dia 17 de dezembro, de 2021, eu fui contratada, para o meu novo emprego, eu estava tão animada, eu gostei muito da empresa, sabe, porque eu fui super bem recebida lá, porém, o salário, era um pouco abaixo, do que eu pretendia, mas, continuei fazendo, o Roupa no Poro Mágico, para, o meu novo emprego, abençoado, só que aí, eu mudei o seguinte, Bete, comecei a fazer, meu novo emprego, abençoado, e bem remunerado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, meu novo emprego, abençoado, e bem remunerado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo, eu fazia 108 repetições, e, Bete, com 45 dias, fazendo a prática, eu fui chamada, para trabalhar, numa outra empresa, para ganhar, 20% a mais, e eu tomei a decisão, eu vou, decidir, e aí, Bete, quando fui, pedir demissão, o dono da empresa, falou para mim, que não queria, não, que eu fosse embora, de jeito nenhum, e me ofereceu, Bete, sabe quanto, 40% a mais, para eu não deixar, a empresa, Bete do céu, eu não estou nem, acreditando, que aconteceu isso comigo, eu vou continuar, nessa empresa, que eu amo tanto, que eu sinto, tanta afinidade, ainda vou ganhar, um aumento, Bete, de 40% com apenas, 50 dias, trabalhados, não é incrível, Bete, vida me surpreenda, gratidão a você, e gratidão, a deusinha, que me despertou, gente, não é fantástico, você percebe, como a mágica, acontece na vida, de tantas pessoas, como é incrível, como as pessoas, abrem o quartinho, da bagunça, e quando elas, começam a limpar, esse quartinho, com o roupor, um porno mágico, a vida surpreende, as portas se abrem, é porta do emprego, é porta de relacionamento, é a porta da casa, você vê, a Jussi, com 68 anos, você vai realizar, o seu sonho, isso é certeza absoluta, limpa esse quartinho, limpa a bagunça, da sua mente inconsciente, limpa tudinho, que desconectou o ser, do deusinho, da deusinha que você é, se perdoa, tira a culpa da sua vida, tira a culpa, por tudo que você fez, que você gostaria, de ter feito diferente, limpa, se perdoa, faz o roupor, no porno mágico, por isso que eu falo, primeiro do dia, para você, e primeiro do dia, gente, não significa, que tem que ser de manhã, eu faço, antes de sair da cama, eu faço, mas se você não consegue, o primeiro do dia, meio dia, que você consegue fazer, faz meio dia, mas faça, ah, não deu, Beth, não consegui fazer o primeiro dia, para mim, porque eu saí de casa, eu já estava no trânsito, fiquei estressada, não tem problema, você está estressada no trânsito, vai fazendo, trânsito, abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo, alguém te fechou? Ah, um abençoado, que me fechou, abençoado, lindão, sinto muito, por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo, não vai deixando nada ficar, aí, quando você puder, faz para você, não foi o primeiro do dia, não tem problema, faz a hora que der, mas faça para você, com o seu primeiro nome, ou apelido, por quê? Porque é importante, que você, assuma a responsabilidade, que você se perdoe, que você se cure, que você ative a gratidão em você, que você ative o amor em você, que você, como tudo acontece através de você, é importante que você se cure, para você abrir as portas, para a sua vida incrível e surpreendente, beijocas, espero ter te ajudado, lembra que eu amo muito você, e até sempre, tchau, tchau. tchau, 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 tchau,